Abracadabra Sim, mas eu mandei pro Ligatab, coloquei um zero-vinte, um milhão exalando, entrei de uma limousine, fiz o sotape da moda, hoje eu quero ostentar, eu abri ela na barra, minha casa eu quero, já a minha mina me pediu, e pra ela uns trinta mil, fiz um alívio no grau, e fico mais sensual, agora fico mais linda, mais gostosa era a mim, e até capa de ambícias, fez propostas de convite. Traz o Xandó, chama as malvinhas, porque hoje a noite é nossa, hoje vai rolar brujinha, traz o Xandó, chama as malvinhas, porque hoje a noite é nossa, hoje vai rolar brujinha, traz o Xandó, chama as malvinhas, porque hoje a noite é nossa, hoje vai rolar brujinha, traz o Xandó, chama as malvinhas, porque hoje a noite é nossa, hoje vai rolar brujinha, traz o Xandó, chama as malvinhas, porque hoje a noite é nossa, hoje vai rolar brujinha. Mais uma depois da nave, coloquei um 020 Uma milhão exalando, entre o G1 e o Muzinho Hoje eu sou top da moda, hoje eu quero ostentar Meu AP é lá na barra, minha casa engarra Já minha mina me pediu, e pra ela uns 30 mil Fez um malito no grau, e fico mais sensual A hora fica mais linda, mais gostosa, é a bife Até já pague a vida, três propostas e convite Traz o G1, chama as novinhas, porque hoje a noite é nossa Hoje vai rolar a fechinha Traz o G1, chama as novinhas, porque hoje a noite é nossa Hoje vai rolar a fechinha Traz o G1, chama as novinhas, porque hoje a noite é nossa E pra não sodor, chama as novinhas, porque hoje a noite é nossa Hoje vai rolar a fechinha Traz o G1, chama as novinhas, porque hoje a noite é nossa Legenda por Sônia Ruberti